Olá, eu sou Thales Faria, editor do Poder 360. O grande assunto dessa semana foi o registro das candidaturas presidenciais. Chamou a atenção a marcha dos apoiadores do ex-presidente Lula, que vieram à Brasília protestar contra uma possível recusa do Tribunal Superior Eleitoral, ao registro de sua candidatura. Na movimentação dos petistas, nas reuniões de bastidores dos petistas, também acabou chamando a atenção a divisão interna do partido entre o grupo que quer empoderar o vice Fernando Haddad como Real Plano B do PT para o Palácio do Planalto e o grupo que quer elevar a candidatura de Lula até o último momento e, então, escolher um novo candidato. Esse grupo é liderado pela presidente do partido, Gleici Hoffmann, ela própria candidata a tomar o lugar do Haddad. Essa divisão interna não ocorreu só no PT. Ocorreu também nas chamadas forças de centro. Fernando Henrique Cardoso veio a público defender uma aliança entre o PSDB e o PT contra Jair Bolsonaro, caso o capitão da reserva passe para o segundo turno. Essa aliança proposta pelo Fernando Henrique desagradou muito a Alckmin. Por quê? Porque o Alckmin sonha em pegar os votos de uma parcela dos bolsonaristas e eles jamais virão se o PSDB se mostrar simpático a uma aliança futura com o PT. Mas para piorar a situação do Alckmin, para mexer mais ainda esse caldo, essa divisão interna no centro, veio o Temer anunciar que pode vir apoiar o Alckmin nessas eleições. Ora, tudo que o Alckmin não quer é uma aliança com o Temer. O Temer está muito desgastado. Está tão desgastado que ele convidou os presidentes da Câmara e o presidente do Senado a acompanhá-lo para a posse do presidente do Paraguai na quarta-feira e os dois se recusaram. Simplesmente se recusaram. Viajaram para a Argentina, porque não podiam ficar aqui, senão teriam que tomar posse e não poderiam concorrer às eleições. Então os dois tinham que viajar, foram para a Argentina, mas se recusaram a acompanhar o presidente. Você imagina, dois poderes da república, o presidente do executivo e os presidentes do legislativo com um gesto de tamanha hostilidade. Uma hostilidade que não é também só entre eles. A Rosa Weber, ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira e ao contrário do que ocorre normalmente, não estavam lá nem o presidente da república, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. Foi uma posse esvaziada. Por quê? Porque pelo mal-estar que está entre os poderes da república. Uma divisão interna generalizada. Essa divisão existe dentro do próprio judiciário. Agora vai sair a Carmen Lúcia, da presidência do Supremo, no seu lugar vai tomar posse Dias Toffoli. Dias Toffoli representa o grupo garantista e um grupo que está resistente à Lava Jato. Carmen representa um grupo que está, junto com uma parcela da mídia, etc., querendo bater firme no PT e manter a prisão do Lula, etc. Então, está uma disputa interna, grande, dentro do próprio judiciário. Ou seja, foi uma semana que chamou a atenção pelas divisões dentro dos partidos e entre os poderes, que vai se expandir até para os próximos meses. Vamos acompanhar. Toda essa brigalhada deve se amplificar nos debates eleitorais que vêm aí pela frente. O Poder 360 e a revista Piauí vão promover um debate no dia 18, que será transmitido ao vivo pelo YouTube. Basta você se inscrever no nosso canal que você vai poder assistir esse debate. Obrigado e até a próxima.